Abertura Bem-vindo ao Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2020. Aqui estamos na primeira corrida, no que deve ser outra temporada emocionante. Acho que a ação deste ano será muito, muito próxima. Mas como sempre na F1, você nunca pode ter tanta certeza. De qualquer forma, vamos começar. Não faltam oportunidades para ultrapassagem nos 5.4 km do Circuito Internacional do Bahrein. Com a melhor na curva 1, é claro, e outra logo depois da curva 4. São 15 curvas aqui, 6 para a esquerda e 9 para a direita. E podemos ver um ou dois pontos de maior desgaste na apertada curva 10. Uma nova temporada. Uma folha em branco onde tudo pode acontecer. Anthony Davidson está aqui comigo hoje para mais um ano de Fórmula 1. Estamos aqui nessa tensão há poucos minutos da primeira corrida. Todo mundo está um pouco nervoso e desconfiado. No treino é outra história. Você não tem o calor do motor dos outros carros e não tem que forçar por muito tempo. Vamos torcer para que ninguém tenha surpresas desagradáveis. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Pelo trabalho ontem do Valtteri Bottas, o finlandês larga na pole e Oliveira completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid, nós temos... Gasly, Leclerc, Lewis Hamilton e Sainz, Ricardo, Stroll, Ferris e Esteban Ocon, Norris, Albon, Nick DeVries e Russell, Magnussen, Matsushita, Max Verstappen e Daniel Kvyat, Giovinazzi e Nicolas Latif. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Graças a Deus. Graças a Deus. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Temos uma volta de combustível extra Meta de combustível mais um E aí E aí E aí E aí E aí E aí A janela do pit stop está aberta. 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 Abertura Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 14,0 segundos. Abertura A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 14,1 segundos. Ele está com pneus médios novos. Está em 19º. O tempo na última volta foi de 1,54,6. O tempo na última volta foi de 1,54. O tempo na última volta foi de 2,54. O tempo na última volta foi de 1,54. O tempo na última volta foi de 1,54. O tempo na última volta foi de 1,54. Isso aí! Ótima ultrapassagem. E aí Você está a 7 segundos do carro à frente Você está em segundo lugar, segundo lugar Moris à frente Nossa diferença com o carro da frente é de 6,9 segundos Ele está com pneus médios gastos Devri atrás A diferença é de menos de um segundo Ele está com pneus médios gastos Sua janela de pit stop abrirá em 7 voltas 19 voltas para acabar Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 13,8 segundos Ele está com pneus médios novos Está em 19º O tempo na última volta foi de 1 minuto 32,3 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 Conta foi de 1 minuto 32,1. E aí 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 Aconselhamos passar para a mistura 2. Combustível para a mistura 2. O carro de trás está se afastando. Estamos vendo o vazio se formando. Aconselhamos. 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 Tem combustível para cerca de 5 voltas. Aconselhamos. Aconselhamos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 39,0 segundos. Ele está com pneus duros. Está em 16º. O tempo na última volta foi de 1 minuto 32,3. Está em 5º. Aconselhamos. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Isso é que é vitória E com razão, foi um fantástico esforço de toda a equipe Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração Vamos ver... piloto que tiver feito algo realmente impressionante durante a corrida. Mas neste caso, fiquem mais impressionado com o Max Verstappen e sua corrida limpa e segura durante a prova. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Red Bull assumiu a liderança do campeonato. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!